Com a proximidade da Copa do Mundo de 2022, Aristeu resolveu adquirir uma Smart TV de 50, cujo preço à vista era de R$ 3.315. Não querendo desembolsar, Aristeu era mão de vácuo, a quantia de uma vez, prevendo outras possibilidades, Aristeu efetiva a compra conforme um plano de pagamento da loja. Olha lá o plano, se liga. Duas parcelas iguais de R$ 1.690. A primeira no ato da compra e a segunda a vencer em 30 dias. Dessa forma, a taxa mensal de juros praticada pela loja é de... Então vamos lá. Qual é a jogada aqui? Essa é uma questão sobre juros simples. Por que é uma questão de juros simples? Porque para um período igual a 1, os juros simples é igual aos juros compostos. Eu venho falando isso em várias aulas, porque o aluno fica meio bolado. Ah, Marcão, como é que eu vou saber que é simples ou que é composto? Aí você tem que interpretar. Para um período igual a 1, tanto faz. Você pode usar o simples ou você pode usar o composto. Para um período igual a 1, eles são iguais. Então, o que você vai fazer? Você vai sempre para o simples, porque o juros simples é mais fácil que os juros compostos. Legal? E nessa questão de juros simples, ele está querendo saber o valor da taxa. Qual foi a taxa praticada pela loja? Legal. Para resolver essa questão de juros simples, nós vamos utilizar a fórmula. Tem aluno que gosta de fazer de cabeça. O mal criado. Vai errar. Vai errar. Não inventa. Faz o feijão com arroz. O inimigo está aí. Quem é o inimigo? É o cara da banca. Então, escuta o que o tio Marcão está falando. Vamos lá. Antes de eu aplicar a fórmula, eu vou criar aqui a linha do tempo, para você compreender o que está acontecendo. A televisão custa R$ 3.315,00. Esse é o valor da televisão. Olha como a linha do tempo ajuda. O que aconteceu? Ele fez um pagamento no ato de R$ 1.690,00. E um mês depois, um mês depois, ele pagou outra parcela no valor de R$ 1.690,00. Aí, qual é o erro do aluno? Cara, eu estou falando isso em todas as aulas. E vai acontecer isso na prova, hein? Qual é o erro da maioria dos alunos? O aluno esquece de abater. Se você deu uma entrada, tem que abater. O valor da televisão é R$ 3.315,00. Você pagou no ato da compra R$ 1.690,00. Então, quanto você está devendo para Casar Bahia? Coloca aí para o tio Marcão. Vamos lá. Coloca aí para o tio. R$ 3.315,00. Você pagou R$ 1.690,00. Estou ensinando você a pensar um pouquinho. Qual é o valor da sua dívida hoje? Hoje. Quanto é que você está devendo hoje? Para Casar Bahia. Vamos lá. Coloca aí. Vamos lá. Vou esperar que a galera responda. Adriano, vocês vão fazer algum curso voltado para o BGE? Pois já temos, Adriano. Tá? Entre em contato aí com o Júnior. Adiciona aí o WhatsApp dele que ele vai te ajudar. Tá bom? Já temos sim esse curso. Pô, Marcão. Eu estou devendo R$ 1.625,00. Então, esse é o valor da minha dívida. Esse é o valor da minha dívida. Ó, esse é o valor da minha dívida. Só que passou um mês, ó. Ó, o mundo é feio, ó. Passou um mês. A Casar Bahia te cobrou R$ 1.625,00? Claro. Claro que não. Ela te cobrou... Ela te cobrou R$ 1.690,00. Pergunto. Ó, brincando eu vou tirando as informações. A Casar Bahia te cobrou juros? Sim ou não? Sim. Te cobrou juros. Te cobrou juros de quanto? Coloca aí pra mim no bate-papo. Vamos lá. Ela te cobrou juros de quanto? Você estava devendo R$ 1.625,00. Passou um mês, ela te cobrou. R$ 1.690,00. Tá te cobrando quanto de juros? Coloca aí pra mim no bate-papo. Vamos lá, pra gente fazer junto. Ô, Marcão. Tá me cobrando R$ 60,65,00. É isso mesmo. Tá me cobrando R$ 65,00. Só que esses juros é em cima de quem? É em cima do saldo devedor. É em cima de qual capital? Em cima de R$ 1.625,00. Ele tá cobrando esses juros em cima de R$ 1.625,00. Durante quanto tempo rolou essa dívida? Durante um mês. E ele tá querendo saber o valor da taxa. E ele tá querendo saber o valor da taxa. Olha aí. Tudo lindo. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar a fórmula. Eu vou usar a fórmula dos juros simples. Juros é igual a CIT sobre 100. Aí, vamos lá. Tem uma galera que tá errando aí, né? Por quê? Não tá seguindo o padrão. Ó, juros. Qual é o valor dos juros? R$ 65,00. É igual o capital. Qual é o capital? Qual é o capital? R$ 1.625,00. Vezes a taxa, que eu não sei. Vezes o tempo. Sobre 100. Não tem zero pra cortar. Então, o que vai acontecer? Esse 100 que tá dividindo. Ele vai passar pro outro lado multiplicando. Então, vai ficar 6,500. 6,500 é igual a 1.625 I. I vai ser igual a 6,500 dividido por 1.625. 6,500 dividido por 1.625 vai dar 4. Vai dar 4%. Então, a loja, ela tá cobrando uma taxa de 4% ao mês. Então, olhando aqui as opções, gabarito letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Vem cá. Quer aprimorar seus estudos para o concurso do Banco do Brasil? Nessa reta final, através de um estudo reverso. Onde vamos deixá-los de cara pro gol. Te dando dicas e macetes. E macetes que vão fazer você acertar 80% ou mais na prova. Você tá afim de aprender isso? Sim ou não? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso Intensivão Premonição Bebê. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso pra você, cara. Olha só. Curso Intensivão Bebê. Como é que funciona esse curso? É papum. É o que você precisa. Exercícios. São 26 questões que nós resolvemos em vídeo pra você. E só que nesse curso você vai ter acesso a um resumo teórico. A gente vai fazer um resumim teórico e depois vai resolver uma questão. Resumim teórico e depois vai resolver uma questão. Claro, questões parecidas com o banco, com as provas do Banco do Brasil, no estilo da Banca CIS-Granry. Então, esse é o nosso Intensivão. O Premonição. Como é que vai funcionar o Premonição? Premonição é resolução de simulados. São 40 questões que nós resolvemos em vídeo e dividimos essas 40 questões em 8. 8 simulados. Tá legal? Então, você vai ter acesso a mais 40 questões. Além das questões do Intensivão. Então, é pra você chegar grandão mesmo. Você vai chegar afiado. Fora as provas anteriores que também colocamos dentro desse curso pra você. Então, na verdade, é mais de 70 questões. É o que você precisa nessa reta final. E se você somar os valores... Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Se somarmos aí os valores, seu curso sairia por mais de 500 reais. Mas hoje, você vai estar levando tudo isso por apenas 12 de 20 e 68 ou 200 reais à vista. Legal? Ou 200 reais à vista. Mas, pra você ser contemplado, pra você que comprar o curso, melhor dizendo, você será contemplado ainda com um bônus, que é um simulado de português com 10 questões. Esse curso, na boa, custaria 190 reais, mas pra você vai sair por zero. Então, aproveite aí o valor, compre logo o seu curso, porque a prova tá chegando. E quanto antes você adquirir o curso, mais revisões, né? Mais revisões você poderá fazer. Legal? Então, clica aí no link, né? O Júnior tá colocando aí na descrição do vídeo, né? Colocamos aí na descrição do vídeo. E também aqui no chat. Legal? Então, tá na descrição, tá no chat. Clica aí, adquira o curso e te espero lá nas aulas. Um forte abraço. Valeu.